Bom, galera, o negócio é o seguinte, eu e o Flecha, como uma das atividades aqui, digamos, da escola, e a gente vai ver isso já no grupo, no módulo avançado, e já estamos debatendo isso também no Master 3, é a discussão sobre núcleos de futuro. O nome que eu tinha dado lá, Laboratório de Inovação 3.0, agora eu acho que nesse novo livro eu vou chamar de núcleo de futuro. Núcleo de futuro é um nome charmoso, é uma coisa que faz com que a gente tenha primeiro uma fase de informação, depois de formação e depois de ação. São três etapas, eu estou montando a metodologia, que vai aparecer na fase final do livro que a gente está discutindo aqui. Então, o Fernando coloca, tal negócio da educação, educação já é um debate dentro da escola antigo. Eu fiz um livro chamado Educação 3.0, a Wazerização do Ensino, o nosso professor Ronaldo Mota fez o prefácio, botei lá no Clube dos Autores. Ficou lá na geladeira, lá o livro e tal, não tenho falado muito sobre isso, aí pintou a ideia de fazer um módulo, criei o módulo Educação para o Século XXI, que está rolando, já tem aluno, o Talvasse está participando, tem outros alunos que já fizeram, o Laurence já fez o curso, já estou com uma comunidade, já criei um grupo aberto de educação. E a base do pensamento ali, a grande novidade, na minha opinião, da educação, é que eu estou chamando de Wazerização. O Fernando fala, então vamos discutir, tá, então a base do conceito fundamental é a Wazerização, ou seja, em que a gente vai caminhar para um aprendizado através dos rastros, em que as pessoas vão aprender com os outros, trabalhando não mais com assuntos, ou muito menos com assuntos e muito mais com problemas. Então você tem um problema e aí você vai ter plataformas que vão ajudar pessoas a lidar com aquele problema de forma melhor. Então a pessoa vai entrando ali, tem ali um caminho, pessoas que já discutiram aquele assunto, perfis, a inteligência artificial conhece o perfil de cada um para fazer as indicações, e os educadores serão pessoas que vão gerenciar as plataformas. Tem um papel grande aí de educação dentro das plataformas. Então isso de maneira geral é o, digamos assim, a macro tendência, a passagem de um aprendizado presencial com um líder alfa dentro de sala de aula, dividido por assuntos em que o cara vai ter tudo, o cara já sai com o problema, já vai procurando aquele problema e vai aprendendo tudo a partir de um determinado problema, que é o problema eixo dele. Então essa é mais ou menos a visão geral. Aí as perguntas. E no ensino fundamental com os meninos de 3, 4, 5, 6 anos? Aí a gente pode imaginar que vai ter alguma coisa presencial preparando para esse tipo de modelo. Aí talvez aquela história da escola da ponte, que já tem esse modelo mais ou menos funcionando em termos de pedagogia, caiba mais. Você não vai ter uma turma, você não vai ter idade, não vai ter divisão de idade, não vai ter uma distribuição de português, matemática, etc. Eu imagino uma escola, um ambiente em que você tem um laboratório, tem os problemas e as pessoas recorrem aos laboratórios de matemática, de português, as ferramentas, as linguagens, que para mim matemática é linguagem, português é linguagem, idioma é linguagem. O resto tudo é aplicação das linguagens para resolver problemas. Então o que for linguagem vai para o laboratório. E o que for problema vai sendo resolvido. Então, tem um problema aqui de localização. Não é geografia, é um problema de localização. É um problema de espaço. Aí você vai ter, é um problema de movimento, é física, é um problema. Então aí você vai juntando as coisas por causa do problema. Então é nessa linha de geral que eu vejo a educação. E é isso que eu vou falar nesse congresso que aí já estou adiantando para a gente bater uma bola aqui, para a gente melhorar essa discussão. O que vocês dizem? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí